A minha cidade é diferente de todas as outras cidades do mundo. Pode nem ser a maior, mas com certeza é a mais bonita. Mas? Porque ela é a minha cidade. Nossa cidade. Quando estou longe dela, sinto uma saudade infinita. O que faz a minha cidade diferente das outras não é o frio nem o calor. Não é o perfume das flores. Também não é o sabor. O que faz a minha cidade diferente sou eu. Eu também. É você, é o João, a Anitta, o Borges, o Érico, o Mário, a Elísio, o Bento. Gente que respeita o passado e constrói o futuro. Na minha cidade, a esperança se renova todos os dias. Quem é daqui sabe que é possível sim construir um lugar melhor para viver. Porque quem é daqui sabe que quando a gente quer, a gente faz. E juntos podemos muito mais. Eu amo andar por tuas ruas. Sou Manoela D'Ávila, porto-alegrense, jornalista. Eu tenho 27 anos. Foi essa cidade que me fez vereadora e deputada federal. É uma honra estar aqui e apresentar minhas propostas para ser a nova prefeita de Porto Alegre. Porto Alegre é obra de todos. E eu respeito o que cada prefeito fez por ela. Mas construir um caminho novo é um direito da cidade. Buscar novas ideias para resolver os antigos problemas. Mudar a atitude. Renovar a prefeitura. Quero uma cidade que cuide melhor das suas crianças, que dê oportunidades aos jovens, respeite os idosos. Uma cidade com um sistema de saúde que atenda bem as pessoas. E que as ruas sejam iluminadas e mais seguras. A Porto Alegre em que eu quero viver é uma cidade sustentável. Que tenha educação de qualidade e preserve o seu meio ambiente. Onde o desenvolvimento econômico exista para melhorar a vida das pessoas. Agora e no futuro. Sou candidata a prefeita porque acredito em Porto Alegre. Ela pode avançar. Não precisa escolher entre ficar parada ou andar para trás. Repetindo fórmulas do passado. Porto Alegre pode romper com esse ciclo. Os governos mudam, mas os mesmos problemas continuam. Estamos apresentando uma nova opção. Uma opção pelo diálogo. Marca de uma esquerda e de uma política renovadas. Somar ao invés de dividir. Foi assim, conversando com as pessoas que têm experiências diferentes. Que entendem de saúde, de segurança. E têm ideias criativas para o desenvolvimento. Que construímos as propostas que vamos apresentar a ti nessa eleição. Se tu também acreditas em Porto Alegre, se tu queres um caminho novo para a nossa cidade, vem com a gente. Eu quero declarar esse amor que eu sinto por você. Eu amo teu frio, teu calor, és tão linda de se ver. Eu amo Porto Alegre, ela é demais. Eu tenho muito orgulho, mas eu quero é mais. Muito mais. Um tempo novo pra mim e pra você. Quem quer avançar, não anda pra trás. Quero que está bom, mas eu quero é mais. Muito mais. Quero o melhor lugar pra viver. Eu quero é mais. Eu sou mais ela. E a perfeita é Manuela. Eu quero é mais. Eu sou mais ela. E a perfeita é Manuela. Eu quero é mais. Eu sou mais ela. E a perfeita é Manuela. Eu quero é mais. Eu sou mais ela. E a perfeita é Manuela. Amém.